Boa noite para a amiga, boa noite para o amigo, seja bem-vindo, quinta-feira, mais uma edição do seu programa, mais histórias que vamos partilhar juntos até o final desta edição. Esperemos que você que está aí sentado ou em pé, porque há muitas proteção físicas, é assim que se diz, né? Proteção física, segurança de estabelecimentos que nos acompanham diariamente e às vezes nem tem um espaço ou bastante acomodado e é por meio de uma tela que está num estabelecimento onde está o Fala Angola e estão a assistir-nos. Obrigado por isto e continuem com esta persistência, porque nós vamos também continuar a fazer o nosso trabalho, fazer caminho para chegarmos ao desenvolvimento desta Angola com a força da comunicação. Angola perdeu hoje um dos seus filhos e fora da pátria. O nosso Cali Lee Carlos de Oliveira Soma, jovem angolano, que vivia na Itália há mais de 20 anos e lá constituiu família e fazia a vida como angolano bem comportado. Cali Lee foi daqueles jovens que forjou-se no Sambizanga, no bairro do Mota, paróquia de São Paulo e na paróquia de São José de Nazaré da Lixeira. Com muito afeto às crianças, Cali Lee trabalhou com muitos adolescentes e jovens, um deles sou eu exatamente, onde o sorriso, a simplicidade, a dedicação a Deus e ao próximo eram qualidades de Carlos Soma. Hoje teve lugar a missa de corpo presente na Itália e em Luanda muitos familiares, comunidade religiosa, reuniram-se a uma missa via Zoom no auditório Cónigo Manuel das Neves na paróquia de São Paulo. Aos familiares de Cali Lee, a todos nós que bebemos da alegria e do profissionalismo deste jovem angolano, destemido, deste cristão, obrigado por nos terem brindado com um jovem que veio do Cuanza Norte, mais concretamente do Dundo e a partir do Sambizanga brilhou pelo mundo e chegou até a Itália, onde hoje conseguimos ouvir dos testemunhos, inclusive da embaixadora angolana na Itália, do Cuan era um cidadão que tinha comprometimento com a nação. Muito obrigado ao Cali Lee e aos seus filhos que continuem a honrarem a alma do seu pai. Descanse em paz, Cota Cali Lee. Obrigado pelos ensinamentos nas ruas do Sambizanga. Um gasta aqui de lá. Frases como vizinho é família, vizinho é amigo. Eram frequentes antes dos anos 2000. Mas ao que parece, lá se foram os tempos em que fazem como estas frases faziam sentido. Porque o que mais vemos hoje, nos dias que correm, é completamente diferente. Este é o caso que trazemos agora. Retrata exatamente esta diferença de que o vizinho já não é família. Uma cidadã é acusada de fechar a janela da sua vizinha para evitar conflitos entre ambas. A vítima tem encontrado dificuldades para fazer os deveres de casa, porque ela diz que fica às escuras e a casa muito abafada. Das várias vezes que recorreu à polícia e à administração local, não teve sucesso para ver o problema resolvido. Acompanhe este trabalho com a Maria Pedro e as imagens interessantes de Leonel Andrade. Fala, fala, Andola. Há três anos que Dona Ana tem um conflito com uma de suas vizinhas por causa desta janela. Ana Correia vive nesta casa há mais de 30 anos. É do meu esposo e dos pais. Sim. Compraram gelas todas feitas. Sim, janelas construídas aqui no quintal. Mas antes de ser quintal havia passagem aqui. E tinha uma relação saudável com os vizinhos. Era boa, era boa. Eu tinha ela como uma mãe, ela também como uma filha, mas depois... Os teus pais também deram-se bem com ela? Muito bem. O meu pai pior ainda, ele que incentivou essa relação. Então os pais falseiram, aí continuei aqui. E eu continuei com elas também, nos dávamos muito bem. A Ana diz que começou a ter este conflito com uma das suas vizinhas depois que separou-se do filho dela. Por meu espanto, eu tive um relacionamento de namoro, uma coisa que não demorou muito tempo. Com um dos filhos da mesma, que não vive aqui. Depois daquilo terminar, antes cada um vem na sua vida, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, uma coisa muito normal. Prontos. Mas não caiu bem? Não caiu bem para o outro lado. Não caiu bem para eles. Embora que eles em ver tenham a coisa, mas não, está tudo claro que não caiu bem para eles. Então ele levanta esse letígio. Este desentendimento, segundo ela, tem lhe custado muito caro. Meteu chapa aqui. Quando eu tentei várias vezes, tirava a chapa, havia confusão. Porque a família dela é alargada, havia tentativa de agressão várias vezes. A janela da sua casa, que dá acesso ao quintal da vizinha, tem sido um dos problemas. Disseram que eu tenho que viver agora abafada, porque eles não têm privacidade, porque tem que ter privacidade. Mas já viveram assim há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Porque para além da casa de vareja, devo ter clareza. Depois desta confusão toda, ela deslocou-se até a administração local para pedir ajuda. Quando eu recorri novamente, a administradora achou que ela tinha que sair, porque estava muito difícil. Os fiscais também abandonaram depois, porque eles não estavam a respeitar. Eu até não estou contra deles meterem um muro. Não estou contra. Meteram o muro tudo muito bem. O muro tudo muito bem. Mas pelo menos dava um espaço, que foi o acordo que nós assinamos, o baixo assinado. Sem sucesso, dirigiu-se a uma esquadra policial do bairro e de nada adiantou. Novamente, o comandante Nelito da outra esquadra tentou conversar com a família. Deu em nada. Eles são pessoas muito rebeldes. Então, deu em nada. Lá continuam. Viram os fiscais na altura, arrumaram todos os blocos até em cima da janela. Veio também. Na altura, o chefe do DIP também veio, conversou com a família. Mas eles não obedeciam. A nossa equipa de reportagem ouviu também a acusada, que responde pelo nome de Dona Inês. Não, não, não. Não começou, não. A confusão não começou. Eu só lhe perguntei a saber. O meu filho tem casa. Minha casa é grande do meu farcido marido. Por que você não passa lá a dormir e você está lhe pondo na tua casa? Porque quando o meu filho lhe dava porrada, ele ficava na janela, ele me queixava. Eu lhe falava, bem feita, quem te mandou? Vai na casa dele, eu lhe deixei lá. Eu também vou lhe deixar. Eu disse, o problema é vosso. Quando vocês se apanharam, eu não estava lá. Eu não tenho nada a ver com isso, não me interessa. Aí minha filha começou a já ver muitos problemas, muitos problemas, muitos problemas. Até não dá para me explicar o disparado que ela me deu. E diz que só encostou este muro junto da sua janela para evitar confusão entre elas. e não pretende retirar. Coloquei este muro porque o marido dele, ser marido dele é o que eu não sei explicar. Eu, ela está a dormir, nós despertamos. Está a fazer sexo e nós lhe despertamos. Segundo ela. Ela falar isso, sim. Ela foi uma porrada que a minha sobrinha, a minha neta, tinha lhe dado aí na rua. Ela chegou na escola, veio buscar a polícia, levaram a minha sobrinha ali. Ela falou, eu quando estou no banco, o meu marido, ele desperta. Então não tem motivo de despertar na janela. Já que você sabe que eu te desperto e nós já temos problemas por causa da janela, eu vou pegar e com mais tempo vamos fechar a janela. Enquanto as agressões alisadas, ela negou tudo. E acrescenta que a sua vizinha não tem tido um bom comportamento com os vizinhos. Os filhos estavam sempre alacudidos para lhe pôr no quintalho. Ela ficou aí com o filho no colho, encostado quase à ponta dele. E cada vez que ela desperta, ela vinha sempre no meu lado. Ela me disparatava, eu também lhe disparatava. Ela me chamou o nome, eu também lhe chamei o nome. Aí a minha filha queria pegar o filho dele. Eu pego na mão do filho, para não bater a minha filha. O filho dele pega, me dá uma chapada. Vou na esquadra, me deu uma na cara, vou na esquadra, trago aqui o carro da polícia, pego agora. Lhe levaram lá na esquadra. Este conflito aconteceu no Rangel. Ah, vizinho andando, meu colo. Ah, molelo que há vizinho alguma. Antigamente o vizinho é família. Hoje, o vizinho já é inimigo. Isto aconteceu no distrito urbano do Rangel, onde temos muito boa gente, boa vizinhança. Sobre este assunto, vamos agora em direto até ter com a Maria Pedro, ela que está aqui na estação com o jurista, a jurista Delfa Cussei, que já está nas nossas instalações. E vamos ouvir o que a nossa jurista Delfa Cussei pode nos dizer. Amada Maria, boa noite. Assuntos acontecem um pouco por Angola, e isto aconteceu no Rangel, esta questão de uma cidadã mais velha, com uma mais nova. Sobre esta janela, o que a lei nos aconselha quanto à questão da vizinhança? Boa noite, companheiro. Boa noite, Angola. Exatamente, antigamente os vizinhos eram amigos, familiares, e não havia esse tipo de complicações, não é, doutora Delfa Cussei? Muito boa noite, que enquadramento jurídico pode fazer do caso destas senhoras? Boa noite, Maria, boa noite, companheiro Guilherme, boa noite, Angola. Bem, estamos perante uma matéria de natureza iminentemente civil, e o próprio Código Civil no ordenamento jurídico angolano tem três princípios basilares, dos quais, para a situação em concreto, importa aqui elencar dois, nomeadamente o princípio da eticidade, o princípio da socialidade, que deve nortear as relações entre as pessoas, porque o Código Civil regula essencialmente as obrigações da vida privada, no que diz respeito às relações entre as pessoas e entre as pessoas versus os bens. Portanto, essa matéria tem, sim, respaldo legal, nos termos em que já aqui avançamos, nos remete à matéria de direitos reais, ou chamado direito das coisas, que tem a ver com as questões de propriedade, e aqui estamos perante aquelas questões que são já muito recorrentes no nosso seio, que têm a ver com a questão das construções e edificações. Nos termos do artigo 1360, os números 1 e 2, regula bem essa matéria e a lei proíbe, no caso aqui nos termos do Código Civil, o artigo já enunciado, que não se pode abrir janelas viradas para dentro do quintal, aqui falando em miúdos, para dentro do quintal de um vizinho, sem que haja um espaçamento de um metro e meio. Não havendo esse espaçamento de um metro e meio, a lei veta essa possibilidade. Logo, se esta distância, esse distanciamento não foi observado, a vizinha pode sim, dentro do seu espaço, erguer, se ela achar, pode erguer sim um muro. E aqui estamos a falar também daquela questão do prédio rústico, ou prédio urbano, e aqui no caso é um prédio urbano, um prédio rústico, perdão, porque para o prédio urbano há outros requisitos, não é? E aqui também se levanta aquela questão das construções verticais, e como é que se resolve esse tipo de questões. Tem que ver aqui, se não haver uma arruela, uma avenida por si só, que já faz uma, acaba por fazer de alguma forma uma divisão natural, deve haver obrigatoriamente o respeito por esse espaçamento de um metro e meio. É uma situação muito recorrente, e que tem que, às vezes, também tem que ver com a questão do usufruto, por exemplo, do fruto de uma árvore que está implantada na casa de um vizinho, mas que os galhos transcendem o quintal, e acabam por estar também na casa de outro vizinho. São situações muito recorrentes, e aqui apelamos às litigantes que chamem, peçam ajuda à administração, à administração e aqui a comissão de moradores também é chamada para ajudar a dirimir essa situação. Segundo a dona Ana, já foi à administração e à polícia, para tentarem resolver essa situação, mas de nada adiantou. Que passos ela deve dar agora? A polícia não é o órgão competente em razão da matéria. A administração também já tem conhecimento? A administração, sim. A administração tem responsabilidades em relação a essa matéria, e se a administração não consegue fazer aqui um papel de mediação, então a pessoa lesada deverá, obviamente, procurar o órgão competente que é um tribunal cível. Muito obrigada, Adel Facusei. Companheiro, por aqui é tudo. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, amada Maria e a doutora Cussei, por esses esclarecimentos que vêm também a melhorar esta situação da vizinhança. Mas o que podemos reter aqui neste, não sei se é litígio ou problema, que encontramos no Rangel, é o facto de a mãezinha que falava aqui, mamã, nós no bairro tratamos assim as pessoas, é uma pessoa já de idade, mais velha da jovem. E a jovem disse que tinha uma relação com o filho, algum tempo não demorou muito e tal, e tal, e tal. Essa coisa de viver em comunidade, bairro, tem que haver muita simbiose, tem que haver muita conversa, tem que haver muita boa relação, porque isso não fica bem. Ora, não, ela trouxe frango e eu só tenho cabonha, ter cabonha é fixe, eu gosto, não é? Não, mas e tal, tem uns fritos e tal, tem... Epa, gera-se um problema grave. E isto mais do que a lei, o que tem que imperar aqui é a boa fé, é a convivência entre ambos, porque amanhã haverá um óbito, haverá um pedido, haverá um aniversário, e haverá necessidade de você precisar do vizinho, por isso é que se dizia antigamente, não é? Vizinho andando, vizinho é família. Temos de tratar mãe, aquela senhora, e a senhora deve tratar essa senhora jovem, jovem senhora, de filha. Levantar isto, só levanta outros problemas, raiva, desentendimento, provavelmente elas já nem falam. A maneira de como os ânimos estão exaltados, provavelmente não falam, mas eu sou em chale, tudo vai ficar, estou andando a chale, estou andando a foar, vamos morrer, vamos deixar isso. Por que andar em quesilhas, em problemas, em discussões? Por que? Isso vamos deixar, só vai servir para elogio fúnebre, deixou uma casa no Rangel, dois terrenos no quilômetro 40, cinco fazendas no Danjaré. Para quê? Isso fica, é só para o dia do elogio fúnebre. Não adianta, mamãe, conversa com a menina. A menina peça desculpa à mãe pelas ofensas, a mamãe também peça desculpa a ela. É o nosso povo do Rangel, que é um povo bom aí do R. Um grande abraço aí, a rua da Dona Amália, a rua aí do Mata Cobra e tal, Sangue e Fúria, a rua do Hilário, é, o Hilário é daquela banda, dos Sarrabulho aí no Gongo, um grande abraço. Uma menina de 11 anos, no bairro Miramar, em Benguela, foi queimada, foi queimada com bastante água quente. Quem a queimou? Quem a queimou? A senhora que cuidava da menina, supostamente a menor, por não ter arrumado a casa. A suposta criminosa exigia que a menina tinha de usar roupas cumpridas para não ser descoberta que estava a trabalhar para a senhora. E por conta disto, chateou-se, pediu para ela arrumar e deitou. É incrível. Água quente no corpo da menina. Acompanhe a reportagem do Salesiano Pereira. Fala, Angola. Estes são os sinais que provam o ato de violência que a menina sofreu. Ela tem 11 anos de idade e veio do município do Xongoroi. Esta jovem é prima da menina. É ela que lhe foi buscar para entregá-la a uma amiga que precisava de uma menina para cuidar de casa. A menina vivia com os pais, lá no município do Xongoroi, na aldeia de Rengendova. Fui buscar a menina a pedido da minha amiga. Ela disse que precisava de uma menina para fazer companhia aos seus filhos, que na altura eram tão pequenininhos e ainda tinham o bebê recém-nascido. Ela prometeu que ia cuidar da menina e criá-la como se fosse filha dela, conforme ela cuidava dos filhos dela. Como ela vivia por detrás da minha casa, confiei nisso, que era próximo da minha casa. Até o momento que eu trouxe a menina, após um mês, vi que estava a tratar bem a menina. A menina viveu com a amiga da prima aproximadamente um ano. A menor conta que já nos últimos tempos não era mais bem tratada. A gota d'água foi quando a dona de casa, num desses dias, regressa à casa e vê que a menor não cumpriu com uma das duas recomendações. Daí, partiu para a agressão, tal como a menina descreve. Arrumei sua sala, a cozinha não arrumei. Depois ela falou, não faz mais, vou fazer eu. Depois ela pegou a cafeteira, aqueceu água quente. Falou, se ela pegou a outra família, depois me chamou. Falou, se vem aqui, senta aí, antes de entrar a família, vou te queimar. A menor diz que, depois de aquecida a água, ela foi amarrada nos braços e obrigada a sentar-se na bacia. Ela aqueceu água quente, me entrou na bacia e me mandou sentar, ela me amarrou assim no pau, assim me amou, para me queimar. Depois ela rodou, se eu pegou a outra família. Antes de eu pegar a outra família, primeiro vou te queimar. Mas ela, antes disso, já ficava assim, chateada contigo? Sim. O que ela dizia antes do dia em que te queimou? Me apertava no pescoço assim, ela me batia, me dava, me forca assim, para me cair no chão. Ela se não andava a brincar comigo, um dia ia morrer na minha mão. Nem sequer podia gritar. A suposta agressora fazia questão de avisar que ninguém devia saber. Nem mesmo o esposo dela, sob pena de ser queimada novamente. Ela se não grita, se você grita, meu marido me tocava, eu vou te fazer, eu vou te queimar mais de noite. E isso foi à noite ou foi de dia? Era de dia, sim. E você mesmo ainda assim tinha coragem de ir à escola ou ela exigia que você fosse à escola? Ela que me falava, minha escola, sim. Mesmo com as feridas? Sim, me meti roupa que chega até aqui. A menina frequentava a quinta classe nesta sala da escola primária BG 1111. Depois de a menina ter sido queimada, ainda foi obrigada a ir à escola. E é aqui nesta sala onde se deu conta de que alguma coisa não se passava bem. Nós vamos conversar com a professora Doroteia Dallas. Foi a professora que descobriu que alguma coisa não esteve bem, não se passava bem com a menina. Senhora professora, que sinais é que foi dando conta de que a menina, algo não estava bem com ela? Chamei a menina, fiz algumas perguntas, pedi que ela mostrasse os sinais. E como isso é uma instituição e carece de algumas burocracias, a atitude que eu tive, anunciei à direção da escola para que pudessem tomar outras providências. Mas a menina aparecia com roupas compridas, que é para não podermos ver o que estava se a passar. E como era já uma menina tranquila, quase não saía para o intervalo. E só piorou naquilo que ela já, que era o comportamento dela. Então foi assim que descobrimos os maus tratos que essa menina sofria. A prima que foi à busca dela no Songroi para entregar à amiga, diz ter ficado surpreendida com o que aconteceu e nunca imaginou que a menina seria tratada desta forma. Sinto-me muito triste, muito magoada, porque uma vez que eu confiei nela e a responsabilidade foi dada a mim, a partir dos pais, sinto-me muito mal, até culpada por tudo o que aconteceu, porque até o arrependimento também até esse momento, porque se eu soubesse que fosse assim, eu mantinha a menina lá onde estava. No mato ou não, mas ficava melhor lá nos pais. Não é uma pessoa normal que faz isso. Uma mãe que tem filhos, os seus filhos, não faz isso a uma criança. Ela foi muito cruel. Além das marcas visíveis, por questões de pudor, não podemos mostrar mais além. Mais do que as queimaduras, as agressões fizeram com que ela perdesse alguns dentes de frente. A menina já não vai à escola. O medo apoderou-se dela. Ela explica que está com medo de ir à escola, porque no dia seguinte que trouxeram ela aqui, eu mandei ela ir para a escola, mas ela me disse que estava com medo de ir para a escola, que a escola fica quase próxima de casa. Com medo de que a senhora volte... Parecesse sim, volte a agredir, porque ela falou na professora. Segundo a prima da menina, a luta nesta altura está em ensarar as feridas e reconstruí-la psicologicamente. O que é certo é que já abriu um processo contra a amiga, supostamente autora do crime. O que é certo é que já abriu um processo contra a amiga, supostamente autora do crime. O que é certo é que já abriu um processo contra a amiga, supostamente autora do crime. Caracas! Isso mexe. Mexe com o nosso interior. A amiga vai ficar com peso de consciência. E nesta altura a amizade já esgotou. Esta situação que nós acabamos de passar para si é para uma reflexão para muita gente que recebe menores, mais novos e com o intuito de cuidar dos filhos. Porque não tem tempo, tem que trabalhar e não faz dessas pessoas como seus filhos. Em Angola tivemos a cultura, e aos poucos vai desaparecendo, de vivermos sempre na casa de um tio, da madrinha, do padrinho. Cuidavam-nos como se fôssemos filhos. Tudo que os outros tinham, nós tínhamos direito. Mas ao longo do tempo, isso começou a desfavorecer-se para o lado de quem vem, a pedido desta pessoa, ter as mesmas condições. E isso se traduz em escravatura. É o chamado neoscravatura, é nova escravatura. É diferente, estou do colono, porque a própria pessoa com o mesmo tom de pele, da mesma terra que faz isto. Ela é uma mais nova, não se faz isso com ninguém. Primeiro, ninguém, ninguém pode fazer isso. Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Porque ela até fez. Esta criança vai viver traumatizada com estes sinais, que são sinais indeleves. São sinais que não vão mais sair do corpo dela. Ela pode meter cremes, todos do mundo, e está cravado na mente. Mas que essa cidadã, o esposo, deve estar a ver a reportagem. Você que é vizinho, denuncia já rapidamente, acredito que já deve saber. E se esta senhora, com quem você casou, com quem você se juntou, faz isto, com uma mais nova, uma indefesa, ela é capaz de fazer consigo, na calada da noite, coisas piores. E prestar atenção, tias que dão filhos, mamás que dão filhos, papás que dão filhos, para serem criados, vocês não acompanham. Isso é como quem arrenda uma casa e não faz visitas para ver como é que está a sua casa. Não pode. Tem que conversar. E esta menina, por um pouco, atirar, e água quente no corpo, os dentes da menina estão quase que deformados, porque uma cidadã acha que a menina não limpou, não perguntou se a menina está incomodada, se está indisposta. Será que desde o dia que ela veio à casa desta cidadã, a menina não faz os trabalhos? Não cumpre, e até pela idade dela, é mesmo escravatura, porque ela é submetida, supostamente, a trabalhos que um adulto ou uma adulta é que devia fazer. Isto é um problema. A regi faz-me sinal agora de que a cidadã em causa já está detida, as autoridades já o pegaram. E lembrem-se, nós, o mês passado, passamos aqui uma matéria de Benguela, de uma menina que foi violentada pelo professor e o segurança... A menina é esta, não é? É esta. Obrigado, Regi. Obrigado. Esta menina foi violentada pelo professor várias vezes e ainda o segurança também o fez. em Benguela, ontem, um cidadão reformado, do Ministério do Interior, aquilo não é boxe, como é que é? Treino pugilista, campeão do Sporting de Cabine, desde pugilista, espancou a esposa, incitou o filho para ir matar o vizinho, apresenta nos seus telemóveis vídeos de pornografia e tal para as filhas e faz agressão de todos os níveis. O que é que está-se a passar com a bonita província de Benguela? Ué, o que é que há? E hoje nós recebemos isto. Assim, uma menina indefesa, que não sabe como defender-se, é queimada, ela que veio do interior de Benguela para tentar brilhar, mas não por sua livre e espontânea vontade, porque uma prima pediu, porque a amiga da prima quer uma menina para cuidar dos meus filhos e tal e tal. Então, há menos de uma semana aparece uma menina que é violentada pelo professor, a pessoa que podia instruir, formá-la e o segurança. duas, três, ontem mesmo, terça-feira, quarta, não é? Quarta-feira, ontem foi quarta. Temos essa cidadã que vive há mais de 20 anos com o cidadão, casou, há sete anos vivem separados na mesma casa, e o senhor espanca, espanca, queria meter a senhora no tanque, tem arma, esconderam arma, foi buscar outra arma. Quer dizer, faz violência física, psicológica, às filhas e ao filho que denunciou a polícia. E hoje, quinta-feira, Benguela, nós alegres com o aniversário da nossa delegação em Benguela, e aqui está. Obrigado aos colegas da produção em Benguela, continuem a buscar casos a trazerem para o público angolano perceber. O que é que está a passar com Benguela? O que é que Benguela tem? O mar deve ser uma alegria. Por que é que é a tristeza? Eu volto, já já, com mais histórias. Queres saber tudo sobre bancos, dinheiro, poupanças e muito mais? Conta connosco. Hoje, transferir leva-me mais longe. Hoje é o aniversário da Tia Piedade. Vamos ligar. Para a Tia Piedade, uma salva de palmas. Olha, e vai a seguir um dinheirinho para comprares uma coisa ao teu gosto. Oh, vó, o dinheiro vai a pé. Vai por transferência. É muito fácil e prático. O nosso dinheiro está aqui, no nosso banco, mas o nosso banco está ligado a todos os outros bancos de Angola. Fazer uma transferência é mandar o dinheiro para outro local. Se a pessoa a quem vamos mandar o dinheiro tiver uma conta bancária no mesmo banco que nós, o dinheiro pode chegar no mesmo dia. Se for de outro banco, o dinheiro chega até 24 horas depois. Até podemos fazer transferências para bancos no estrangeiro. As transferências são utilizadas também para pagar todo tipo de compras e serviços. Leva o dinheiro a toda velocidade de um lado para o outro. Então o dinheiro vai para longe e nós não precisamos de nos cansar. E isso é que conta. Conta conosco. Programa de literacia financeira. Olha que tens de levar o lixo lá fora. Não dá para ser por transferência. Então. Minha pessoa. Estás em todas, sempre a faturar. Vê-se como é essa carrinha da Daimic. O congul só está a 30 de cara. Tu também podes. Vem comigo para a Daimic. Safinha, obrigada pela tua dica. Porque na compra da viatura comercial da Xangã, eu ganhei um depósito combustível por mês na Pumangual durante 6 meses. E o Ano de Seguros na Aliança Seguros GPS. E não te esqueças da manutenção da viatura até 10 mil quilômetros. Acelera o seu negócio. O Centro de Estudos e Investigação Científica do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, em parceria com a Sociedade Mineira de Catoca, realiza no dia 13 de junho, a primeira conferência nacional sobre o diamante angolano, o seu potencial econômico e o impacto da indústria no desenvolvimento nacional. O evento a ter lugar no campus do Inmetro contará com a presença de representantes dos organismos de tutela, organizações internacionais, empresas do subsetor dos diamantes, comunidade académica e especialistas na área, que durante uma manhã vão abordar temas como potencial geológico mineiro e perspectivas de crescimento da indústria em Angola, o papel da Cátedra Catoca na dinamização científica do desenvolvimento nacional e repensar a cadeia de valor da indústria diamantífera angolana. Inscreva-se Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, a marca da educação. Amigos, vamos cantar e dançar com o Panda e os Caricas no Centro de Conferências de Belas, dias 8 e 9 de junho, com duas sessões por dia. E a desavenda a partir de 12.500 coisas no Zap Cinemas e nas lojas Zap Manhanga, Macolusso, Samba, Avenida Morro Bento, Avenida Viana, Avenida Talatona, Sede e Quilamba. O Panda e os Caricas esperam por ti. Para mais informações, liga 935-555-500. Zap! Simboee. Os moradores do bairro Alegria e Canjenja, no distrito urbano da Baia, no município de Viana, têm sofrido com alto índice de criminalidade nestes bairros. Os moradores são vítimas nas suas residências, tanto no período de dia quanto de noite. De acordo com os relatos que a nossa equipa acolheu, os miliantes arrombam não só as casas, mas também as cantinas e ainda fazem assalto aos motoqueiros e que algumas vezes os mesmos acabam por perder a vida nessas ações dos marginais, os bandidos. A reportagem nesta zona é de Virgílio Fula. As imagens com o Lisário Mendes. Fala. A Angola. Uma população aparentemente alegre e, por coincidência, o nome do bairro é Alegre, mas que de alegria mesmo, só o nome, porque aqui, os moradores do distrito urbano da Baia, município de Viana, reclamam de quase tudo. Vamos a falar de faltas de serviços básicos, como vias de acesso, falta de escolas públicas e outros serviços. Aqui estamos no bairro do Canjins e não temos vias de acesso. Quando falamos em escola, é outra lástima. não temos vias de acesso, não temos transportes públicos, não temos escolas públicas. As crianças para irem tem que ser nos colégios e que agora a economia conforme está, não está nada fácil. Temos mamãs ou casas com mais de três, quatro filhos, está mesmo difícil o acesso ao ensino aqui nesse bairro. O cartão postal deste bairro são as pessoas com bidões nos ombros, sobre as cabeças, em carrinhos de mãos, à procura do precioso líquido. Não temos água, não temos luz, carretamos água nas banheiras e somos obrigadas a carretar, a comprar cisternas de água. Neste momento estamos a comprar cisternas de água a 20 mil coanzas. Foi buscar água? Foi buscar água sim. Aqui vocês não têm água? Não temos água, filho. Quer dizer, para ter água tem que ser bidão? Tem que ser bidão e dinheiro. Custou quanto a bidão? 150. Este é bidão. 150 coanzas, filho. Quantas pessoas têm na sua casa? Tenho quatro pessoas na minha casa. A luz elétrica é outro problema, incluindo a falta de iluminação pública. A luz, já não se fala da luz. Como é que vocês têm a luz? Luz, temos a luz através das fontes privadas. E nós pagamos 5 mil coanzas ao mês. Não falamos mais da luz, estamos na escuridão. Por isso que estamos acertados? 20 horas não andamos mais. 19h30 é o máximo, porque também temos homens que estão a nos cuidar. Os moradores dizem que já receberam várias promessas das autoridades, mas ficou apenas na promessa. Tivemos aqui os governadores, certas fontes já apareceram por aqui. Já reclamamos tanto. Prometeram sim, mas nunca é nos atendido. O grande calcanhar daqui mesmo é o alto índice de criminalidade no bairro. Ouvimos algumas pessoas que sofreram na pele, os dissabores dos bandidos, como nos conta esta senhora que foi alvejada na perna e o seu filho também. Era uma da manhã, nós não estávamos dormindo quando chegaram, nós não estávamos entendendo. Assustamos, já está dentro da sala. Assim que me acordaram no sono, me levantaram porque entregaram o dinheiro. O dinheiro entreguei, já tiro na porta. Depois quando entramos, tiro para ele, tiro para mim. Já deram um tiro da onde? Da perna. Levaram computador, levaram os telefones, levaram tudo. Era porque abriu a cantina, abriu mais a cantina, tiraram as coisas que dá para tirar, saíram, partiram as máquinas, levaram tudo. Deu um tiro da coxa. Logo que abriu a porta do meu quarto, espalharam um tiro da coxa. O que é isso? Caiu em cima da cama. Levaram tudo o que estava no quarto. E a outra vítima das mãos dos bandidos, este jovem que foi queimado na barriga e na mão esquerda, com ferro de engomar. Vamos, tem que queimar para se mostrar o dinheiro. Lá como tinha o ferro de engomar, clicaram logo pela ficha e puseram-me primeiramente na barriga, só que não estava tão quente certo. E logo depois puseram novamente na mão, foi assim que fez tanto caso pela mão. Encontro-me num dos pontos também críticos. Estamos a falar desta via principal que dá acesso ao mercado do 30 para o interior do bairro do Canjins. Exatamente neste ponto onde os miliantes aproveitam-se das vendadeiras que saem do mercado do 30 e os mototaxistas muitas das vezes também são assaltados e saqueados dos seus pertences. E por falar em saquear, os bandidos em muitos casos, eles refugiam-se para dentro deste matagal. Aqui mais abaixo, segundo os moradores, eles ficam aqui escondidos. E quando se trata de raparigas, há mesmo até relatos de jovens que muitas delas foram violentadas e encontradas mortas pelos moradores. A palavra tranquilidade aqui no bairro Canjins, nem pensar. A população clama por socorro. Com imagens de Olisário Mendes. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Bairro Canjins e alegria. Sem alegria na população. Nota-se pelas condições, nem sei se vamos chamá-las de condições, isto aqui é pobreza pura, começa a dar sinais de miséria de população que sobrevive. Porque aqui dizer que essa população vive é utopia, é mentirmos-nos a nós mesmos. Isto é sobrevivência, é indigência. E não há quase nada. Onde uma população sobrevive de busca de água em cisterna, em bidões, em 150 coanzas, no Rangel também é 150 coanzas, mas essa população bebe água que vem do bidão, feita com resíduos de plásticos ou de petróleo, para os plásticos, coisa que... Isso não pode ser, isso é para regar plantas, isso é para jardim, não é para ir para o organismo das pessoas. Delinquência. Claro, como é que não vai haver delinquência? Uma zona que iluminação é necessitária. Se falamos do centro da cidade, temos um problema imenso, inclusive aqui é o Talatona. Nem iluminação em condições se consegue dar. Há 50 anos, para completar a independência, há um ano de fazer 50 anos, estamos a viver ainda esses problemas. Mas, Moseca Baia, Viana, as crianças nascem a ver os problemas, crescem a ver os problemas, estão a envelhecer a ver os problemas. A administração tem condições? Provavelmente nem tem. Isso é o governo central que tem que vir ver isto. Aqui, as populações dizem que não têm acesso nas zonas. As imagens dão-nos como se fosse uma zona de guerra. Os bandidos aproveitam, porque não há policiamento de aproximação, para despersuadir, a vigilância, aqueles grupos que existiam na outra hora, para fazer vigilância nos bairros. Mas esses são bairros que crescem assim de forma desordenada. E porquê? Não é por vontade da população. Não, não, não. Falta de condições. As pessoas não têm dinheiro para continuar a pagar rendas de casas nos bairros. A questão do saneamento básico nos bairros é muito complicada. Então, refugiam-se nestas zonas para tentar encontrar um espaçozinho para ter a sua moradia. E a solução? Muitas vezes não é a melhor. Porque encontramos a morte na nossa própria casa. Os bandidos entram, os delinquentes, os gatunos, roubam, fazem o que fazem. E a população sobrevive assim, sem nenhuma segurança. A polícia nacional, a polícia do município de Viana, a administração, deviam ver esta situação. Porque nós temos muitos militares, já não estamos em guerra, não sei se a lei permite isso. Mas começamos a estar num estado muito complicado de segurança. E a polícia nacional, as forças armadas, ao invés de estarem a ganhar salário todos os dias, e ainda bem que a guerra acabou, deviam estar a fazer trabalhos de proximidade, de persuadir os bandidos, começar a apanhar estes malandros e malandras também, que há, desculpam o termo, mas há, ao nível da delinquência, e resolver o problema do nosso povo. Uh, só faltava, isso é complicado. Cangenge e alegria. Não há alegria. Vamos ao intervalo. Já já eu volto com mais histórias. Quero ser um agente revendedor representante do Passo Social Gira Mais? É fácil. Se atuas na rede de vendas credenciadas, ou és um vendedor ambulante, e estás em Luanda, Benguela e Naúila, esta oportunidade é para ti. Com porcentagens justas, poderás ganhar o teu dinheiro na comercialização de recargas para o Passo Chira Mais. Desta forma, estarás a ajudar milhares de ambulantes a carregarem os seus passos para as suas viagens de transportes públicos. Para te candidatar, só precisas enviar o teu bilhete de identidade e o ponto de venda para o correio eletrónico. agentes.comerciais.ambi.au ou ligar para o nosso call center, 923-19-0020. Andar de transporte público agora ficou mais fácil, mais rápido e mais seguro. Passo Social Gira Mais, uma iniciativa do governo de Angola. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. O Ministério dos Transportes vai organizar nos dias 6 e 7 de junho em Benguela, no município do Lubito, o 15º Conselho Consultivo, sob o lema, consolidar as reformas do setor e potenciar Angola para um hub regional de transportes e logística. O evento vai abordar temas como os projetos estruturantes do setor dos transportes, a importância das infraestruturas logísticas no crescimento da economia, o planeamento urbano no contexto da mobilidade e dos transportes e ainda a intermodalidade e os benefícios para a mobilidade urbana, entre outros. Inscreva-se e assista em direto via Zoom em www.conselhoconsultivo-mintrans.au Ministério dos Transportes Governo de Angola Dias 13, 14 e 15 de junho No Centro de Convenções de Talatona, junte-se ao Angotik 2024 O maior evento de tecnologia de Angola, onde a tecnologia e o impacto da transformação digital na sociedade, trarão novos paradigmas e programas de mudanças em todos os setores de atividade. Angotik 2024 Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social Governo de Angola Cansado da sensação de areias, lacrimais e picados nos olhos, para tantos sintomas, damos uma só solução Focus, o lubrificante ocular que vai mudar a sua vida Disponível apenas nas ópticas octal Amanhã, entrevista Zimbo Grande entrevista com a Diretora Nacional do Comércio, Edna Capalo Entrevista Zimbo No Jornal da Zimbo Amanhã, às 21 horas TV Zimbo Juntos fazemos história A solidariedade é uma palavra muito próxima ao angolano, do cabine da Alconene, do mar ao leste, Agora já não se diz de mar ao leste, né? Diz-se de Benguela ao Luau Eu nunca fui ao Luau Mas a solidariedade é parte do angolano O angolano por regra é solidário E a equipa do Falangola decidiu partilhar um pouco do que tem, que também não é muito e precisa de muito No sexto aniversário do Falangola com as pessoas que também são peças importantes para a existência deste programa A que nós procuramos todos os dias Diariamente temos pessoas a procurar e encontram uma solução no Falangola dos seus problemas Os problemas que atravessam E foi com uma sopa solidária oferecida na portaria da TV Zimbo Com algumas zonas também do Talatona que se juntaram As pessoas que estão nessas zonas do Talatona Incluíram, na verdade, os povos na celebração do sexto aniversário Vamos ver um pouco esta solidariedade A Florinda Gomes esteve a trabalhar também O Leonel Andrade, o outro que esteve neste dia E outros profissionais Vamos assistir um pouco desta solidariedade Da sopa aos nossos pequenos que gostam do Falangola Fala, Angola Um dia após o sexto aniversário do programa Porta Voz de Todos os Angolanos Estamos aqui mais uma vez para continuar a celebrar Afinal de contas, ainda é o mês do nosso aniversário E hoje decidimos celebrar então com aquelas pessoas que nos procuram Quase que diariamente para expor as situações que vivem em suas vidas Hoje nós decidimos então partilhar um pouco do pão, como se diz Mas é exatamente uma sopa com aquelas pessoas que nos procuram diariamente E para a realização desta sopa nós contamos com a ajuda da Patrícia Que para os nossos telespectadores já não deve ser desconhecida Porque a Patrícia esteve conosco o ano passado Quando fizemos então o almoço em um lar no distrito do Zango Patrícia, como é que está tudo preparado então para darmos a sopa às pessoas? Boa tarde, boa noite, Florinda, está tudo preparado Estamos aqui a servir a nossa sopa Falangola Esse é o nome que nós demos A sopa Falangola A servir para as pessoas mais necessitadas As pessoas que nos visitam para expor os seus problemas Prontos, é daí que decidimos fazer a sopa Estamos a servir e vamos entregar ao pessoal Para poder degustar a sopa E já agora, só para dizer, só de olhar para esta sopa Dá para ver que deve estar muito boa Dizer que provavelmente nossos telespectadores devem estar a se perguntar Mas por que só vem a Patrícia? Nós temos a nossa equipa, algumas equipas estão na rua neste momento E temos alguns colegas aqui que estão a colaborar para fazermos entrega E para você, nosso telespectador Não saia daí Acompanhe então este momento em que a equipa do Falangola vai fornecer sopa Para algumas pessoas, como podem ver Já temos aqui algumas pessoas à espera deste momento Sabemos que os dias não têm sido fáceis E este momento com certeza vai ajudar a ser a barriga de alguém que precisa neste momento de um alimento Não saia daí, continuem a acompanhar então a nossa sopa solidária E como sempre, ouvimos histórias de partir o coração Como é o caso do Sr. Mateus e da Sra. Tereza Júlio A coisa que me trouxe aqui Coisa não tem, nada No tempo, quando estava não Pronto, curti o sol falhado Pronto, chegou na altura que não pode trabalhar mais É isso que me trouxe aqui Eu me trouxe aqui no Falangola a pedir ajuda Eu vivia na casa de renda O meu prazo acabou Fiquei desempregada E a dona de casa me tirou fora Eu tinha que vir aqui no Falangola a pedir ajuda Se alguém tem boa fé Que me ajude só Ter um lucro Uma casa mesmo Uma casa para viver com as crianças Muito mais do que servir sopas na portaria da nossa estação de clivisiva A nossa equipa circulou por algumas ruas de Talatona Onde pode continuar a ação solidária Alegrando o dia de crianças e adultos Alguns chegavam mesmo a correr Para não perder a oportunidade de tomar uma sopa quentinha Ainda pelas ruas de Talatona Encontramos a jovem Fátima ou Shakira Como é conhecida Uma jovem mãe que mora nas ruas Com três dos oito filhos Ficamos a saber de uma história Um tanto trágica e engraçada ao mesmo tempo A história do pequeno Que tem quantos anos mesmo? Ela tem um ano e seis meses O menino tem um ano e seis meses E por consequência da mãe viver nas ruas Foi então dado o nome de Pés na Estrada É realmente o nome que o menino é chamado? Sim, o nome dela é Pés na Estrada Porque ela acabou de nascer na estrada Quando eu tinha dor Então naquele momento Para poder me levar ao hospital Eram quatro horas e trinta e cinco minutos Então já não conseguia mais caminhar E acabei de nascer Aqui na estrada O próximo do queiro Como é que a senhora Com quantos filhos A jovem agora está aqui a morar nas ruas E há quanto tempo? Eu tenho um momento Estou com três filhos Aqui na rua Há quanto tempo é que está nessa situação com a sua família? Ai meu Deus Já estou aqui Por aí há cinco anos Cinco anos aqui Para os nossos telespectadores Essas são algumas histórias Que estamos a presenciar aqui Durante a Sopa Solidária de Falangola Se alguém em casa Alguém Alguma autoridade Alguém na sociedade Quiser ajudar alguma dessas pessoas Pode contactar então A produção do Falangola As imagens são de Lionel de Andrade Florinda Gomes No Talatânia É uma sopinha Não é grande coisa Mas é um grande gesto Faz-se um bocadinho Pelo menos Alguém terá ficado Saciado Naquele dia É o pouco que temos Por isso é que dissemos sempre Publicite O seu negócio aqui No Falangola É o programa mais visto Em toda a rede nacional Do nosso país É aqui onde você pode vender E com isto nós conseguimos Proporcionar dias melhores A quem nos procura Na portaria mais solicitada De Angola É aqui Nós temos uma concorrência Muito grande De população Que vem pedir socorro E essas ajudas Com a sua publicidade Aqui Nos dá sempre uma folga Para fazer mais Eu vou para um intervalo E volto Já 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 Adere e atualiza já O teu BAE direto E personaliza Do teu jeito Da tua cor Do teu perfil BAE Banco Angulano de Investimentos Confiança no futuro Mostra a sua melhor pele Com a loção corporal Nivea Nourishing Coco Agora com cuidado completo 5 em 1 A fórmula profundamente nutritiva Evita que a pele resseque Com a preciosa manteiga de cacau E hidratação profunda Para uma pele suave E com aspecto saudável Saia com confiança Experimente o Nivea Nivea Nourishing Coco Com cuidado completo 5 em 1 Da marca número 1 no mundo Em cuidados com a pele Cansado da sensação de areias Lacrimais E picadas nos olhos Para tantos sintomas Damos uma só solução Focus O lubrificante ocular Que vai mudar a sua vida Disponível apenas Nas ópticas octal Amigos Vamos cantar e dançar Com o Panda e os Caricas No Centro de Conferências de Belas Dias 8 e 9 de Junho Com duas sessões por dia E atos a venda A partir de 12 mil e 500 coisas Nos app cinemas E nas lojas App Mananga Macoluso Samba Avenida Morro Bento Avenida Viana Avenida Talatona Sede E Quilamba O Panda e os Caricas Esperam por ti Para mais informações Ligue 935-555-500 ZAP Simbo EE De volta nos últimos instantes Do seu programa Vai acompanhar agora O Bloco dos Desaparecidos Que muita gente Venha à estação Procurar dos seus parentes Se alguém apareceu E passou por aqui Diga-nos também Para que possamos Fazer este apelo Seja conosco O Bloco Dos Desaparecidos Eu sou a Juliana Celestina Venho à procura Do meu irmão Justino Celestino Que desapareceu Desde sexta-feira Dia 17 Por favor Quem ouvir Faça o favor De contactar Para os números 924-84-95-64 Ou para o 923-91-28-74 Titino Mais conhecido por Matuide Por favor, mano Se estiveres vivo Volte para casa Porque a mamãe Não vai aguentar Eu peço Encarecidamente Que cheguem Até As quadras Mais próximas Da área Onde ele desapareceu Que é o Vereda das Flores Estou à procura Do meu filho Ele desapareceu Na quarta-feira Através de Ele repudia Porque não está Na escola Foi parar Na ponte De Viana Por favor Senhor Quem está com o meu filho Por favor Ele traz aqui No Fala Angola Ou para ele Traz na esquadra Do Samizanga Por favor Pai Quem está me ouvindo O número de telefone 943 58 23 49 Ou 925 13 17 04 Quem está com o meu filho Por favor Liga para esse terminal Desapareceu da casa Minha filha Dia 9 de maio Catete Por quem for encontrado Por favor De trazer no quilômetro 30 Na esquadra do Baia Ou na esquadra do Catete Ou no 30 Na fila do Cacuço O número de telefone 958 30 88 42 Eu sou o Matheus Boa Vim à procura do meu filho Que saiu no mercado 30 Esse filho chama-se Guerra Matheus Boa Mais conhecido por De Rosar Então ele estava trabalhando No mercado 30 Foi numa das fazendas Eu ainda não conheço Onde que foi essa fazenda Então estou a pedir o favor Quem ouviu onde está este menino Por favor Ligue para estes números Que tem aqui Segundos números Quem estiver a escutar A nível nacional Onde encontre este menino Ligue para este número Ele está em 931 53 06 61 Outro número 933 33 35 39 01 A procura da minha Neta Lolo O Lolo Levou daqui Em 2017 Tinha Um mês Aquela criança Que nasceu na Vila Domingas Preciso dela Eu sou a mamã Rita Bernardo Você sabe Onde que eu vivo Monotel As pessoas que perdem Diariamente Como é o caso Daquela mamã Que repreendeu o filho E o filho Por não ter ido à escola Desapareceu Atitudes que os professores E as professoras Têm que reforçar Nas escolas Que é normal Uma avó Uma mãe Uma tia Chamar a atenção Isso não pode ser motivo De desaparecer de casa E deixar a família Muito aflita Nós vamos terminar Esta edição Com desejo De quem terá desaparecido Volta ao convívio Da família Virtude e trabalho A alegria em servir Shalakimbok Mimuximawazey